A partir desta segunda-feira, dia 1º, gestores, coordenadores ou professores de educação física de escolas públicas e particulares já podem fazer as inscrições nos Jogos Estudantis de Alagoas Geal 2024. As inscrições estão abertas nas Gerências Especiais de Educação até o dia 24 de abril para as etapas regionais, no caso das modalidades coletivas, e para a etapa estadual, nas modalidades individuais. Para se inscrever, é preciso apresentar identidade e CPF do aluno, atestado médico do aluno e do técnico, registro do Conselho Regional de Educação Física do professor, ficha de inscrição da modalidade esportiva e termo de autorização da escola. Legenda Adriana Zanotto